O gozo chegou tal qual o vulcão e a língua amou, que foi fundamental, deixando-me fraca, sem direção, nos seios, na vulva, angelical. Deitadas na cama eu sinto avagar todas as manchas deixadas na aurora e o sol, que insiste meu corpo apagar, revela o quanto estou só agora. Sozinha persigo a sua presença e enxugo com os dedos a tua ausência. Pensando em teu corpo eu sinto calor, loucura sadia das mais estranhas e volto ao orgasmo sem nenhum pudor.